Olá, eu sou Débora Coll e você vai ver agora mais um programa NBR Entrevista. Para levar a saúde para mais perto da família e melhorar a qualidade de vida dos brasileiros, o Ministério da Saúde investe no Saúde da Família, que prioriza as ações de prevenção e recuperação da saúde das pessoas de forma integral e contínua. Quem vai explicar para a gente como funciona o Saúde da Família é Eduardo Melo, coordenador de atenção básica do Ministério da Saúde. Tudo bem, Dr. Eduardo? Tudo bem. Com esse programa, qual o diferencial dele? Como é que ele beneficia os pacientes do SUS? O principal diferencial da saúde da família, a saúde da família que é uma das formas prioritárias que a gente adota hoje no Brasil, a principal forma que a gente adota hoje no Brasil para organizar a atenção básica é que a saúde da família permite que os usuários, que os pacientes, que as pessoas, os cidadãos, eles tenham muito perto deles, de onde eles vivem, de onde eles trabalham, equipes profissionais de saúde com os quais eles podem se vincular, estabelecer uma relação mais próxima e contar com eles em todos os momentos em que eles sentem necessidade para fazer o acompanhamento da sua saúde, para fazer prevenção, para fazer o tratamento de algumas doenças, o acompanhamento nos momentos em que eles mais precisam e também de maneira programada, continuada. E como é que é o dia a dia desses profissionais? Como é que eles trabalham? Como é que é feito esse atendimento? Eles ficam bem próximos da população, né? Já que é o atendimento à família. Isso. As equipes de saúde da família, que são equipes formadas por médicos, enfermeiros, dentistas, agentes comunitários de saúde, técnicos de enfermagem, essas equipes, elas têm áreas dos territórios e nessas áreas eles identificam as famílias que vão ser acompanhadas por essas equipes. Então, cada uma das equipes no Brasil hoje, elas têm um número de pessoas que vai variar aí de 2.400 a 4.000 pessoas que são acompanhadas por cada uma das equipes. Essas famílias desses territórios, elas são visitadas regularmente pelos agentes comunitários de saúde e as pessoas que podem ser acompanhadas na própria unidade de saúde, elas são atendidas, então, nas unidades básicas, seja através de consultas agendadas previamente, como, por exemplo, as pessoas com hipertensão, com diabetes, as gestantes, as crianças, que precisam fazer acompanhamento do seu estado de saúde, elas são agendadas e acompanhadas nessas unidades pelas equipes, pelos profissionais dali. E quando há necessidade de uma abordagem em casa, então, alguém que está acamado, que não tem possibilidade de se locomover, que precisa ser visitado em casa, uma criança que acabou de nascer, chegou da maternidade há três dias, há dois dias, a equipe vai até a casa para visitar, para fazer as primeiras orientações, primeiros cuidados para a mãe, para a criança, para a família. E, além disso, essas equipes também fazem atividades de promoção, de prevenção, de educação e saúde no território, para abordar questões coletivas que interessam ao conjunto das pessoas, para que elas adquiram a capacidade de entender os seus problemas de saúde, como é que elas podem atuar individualmente e também sobre riscos coletivos, como, por exemplo, quando a gente tem dengue em um território, é fundamental atuar sobre questões ambientais. As equipes também podem fazer isso, fazem essa orientação, fazem parcerias com a comunidade para atacar alguns problemas coletivos, lixo, esgoto, problemas do ponto de vista da urbanidade, comunidade dos territórios, de modo a diminuir alguns riscos à saúde. A queda da mortalidade infantil é um dos pontos mais importantes em termos de sucesso do saúde da família? Então, a mortalidade infantil, ela é influenciada por vários fatores. As condições de vida das pessoas influenciam a mortalidade infantil, o acesso aos serviços de saúde influencia a mortalidade infantil, tanto os serviços de saúde da atenção básica, nesse caso, da saúde da família, como também no processo do parto, o período perinatal. O parto e pós-parto também influencia a mortalidade infantil e também a mortalidade materna. A atenção básica, a saúde da família, contribuem de maneira importante para a redução das taxas de mortalidade infantil. Na medida que se faz no próprio pré-natal, antes mesmo da criança nascer, com a saúde da família, a gente pode ter um acompanhamento mais próximo, mais regular das gestantes, com consultas mensais nas unidades básicas de saúde e, quando necessário, consultas até mais breves, até com uma periodicidade maior. Além disso, todo acompanhamento das crianças é feito ali na unidade básica de saúde. As vacinas que são feitas no pré-natal com a gestante e também com as crianças, se a gente tem equipe de saúde da família em uma área, a gente consegue vacinar com mais facilidade as crianças e as gestantes. As vacinas contribuem para reduzir a incidência de algumas doenças. A presença das equipes também pode contribuir para agir mais brevemente diante de algumas situações. A criança com diarreia, com infecção respiratória, a criança com desnutrição, tanto podem ser tratadas mais rapidamente por essas equipes, daí evitar alguns agravamentos, como também com prevenção. Então, ao identificar uma criança desnutrida, a gente já sabe que a desnutrição, ela aumenta o risco de aquela criança vir a ter um problema maior e isso culminar, por exemplo, em alguns casos, com óbitos. E a gente pode olhar de maneira diferente para aquela criança. Como ela mora do lado da unidade básica de saúde, a gente consegue mais rapidamente acompanhar, fazer um olhar específico, um olhar mais cuidadoso, para evitar, então, que essas pessoas que têm uma maior vulnerabilidade, um maior risco, venham a adoecer. Agora, esse fato da pessoa morar ao lado, como o senhor acabou de dizer, das unidades básicas de saúde, isso deixa o profissional mais próximo, os médicos, os enfermeiros, mais próximos dos pacientes. Como é que é isso? Isso ajuda na recuperação e no tratamento das pessoas que estão com alguma doença? Sim, isso ajuda bastante. A gente sabe que a saúde é uma área em que a técnica é muito importante, mas a relação, o vínculo, a responsabilização também é muito importante, é fundamental. Então, na medida em que essas equipes estão muito próximas das pessoas, é mais difícil essas pessoas se perderem no sistema, elas ficarem sem acesso, porque quando uma pessoa que tem hipertensão, ou tem diabetes, ou uma gestante, deixa de ir em uma consulta, na saúde da família, a gente faz a busca ativa, a gente vai, identifica que aquela pessoa faltou, procura em casa, por que aconteceu, por que não foi, agenda ou outra consulta. Então, a gente mantém uma relação muito próxima, de vínculo, de modo a acompanhar essa pessoa durante todo o período em que ela precisa desse acompanhamento. Mesmo quando é necessário encaminhar um paciente para um outro serviço, para um serviço de especialidades, por exemplo, mesmo nesses momentos, a pessoa continua morando ali. E na saúde da família, a gente continua acompanhando, sendo referência, mantendo esse, o que a gente chama da coordenação do cuidado, o vínculo ao longo do tempo, mesmo que a pessoa esteja fora, é no outro serviço. E quantas equipes existem em todo o Brasil, atuando basicamente no saúde da família? Hoje no Brasil, a gente tem em torno de 33 mil equipes de saúde da família atuando. Isso significa que a gente tem mais de 100 milhões de brasileiros cobertos por essa estratégia. Então, é um número bastante expressivo, são quase 100% dos municípios têm saúde da família, em torno de 95, 96% dos municípios têm saúde da família. Então, são quase todos os municípios com essa estratégia implantada, em funcionamento, de modo que a gente consegue atingir uma grande parte da população brasileira. É importante falar que em vários municípios a gente tem pessoas de classe média que muitas vezes têm plano de saúde e que utilizam a saúde da família, seja para pegar medicação, para ter acesso a medicação, para serem acompanhadas por essas equipes. Cada vez mais a gente vai percebendo que a classe média vai também usando a saúde da família, o que é muito bom, na medida que o SUS é um sistema público universal que deve atender a todos sem distinção. E quanto o governo investe na formação desses profissionais? Hoje a gente tem várias estratégias pensadas para possibilitar a qualificação da atenção básica. Como eu coloquei antes, a gente percebe que a saúde da família tem vários avanços, vários pontos na cobertura, nos indicadores de saúde, mas obviamente a gente ainda tem alguns pontos a melhorar, a qualificar. Nem tudo está perfeito, apesar de a gente ter muita coisa boa para falar e para contar. Então, a gente precisa ainda aprimorar algumas questões. Então, nesse sentido, nós temos um conjunto de iniciativas. Então, temos desde iniciativas mais estruturais, e aí eu vou citar um programa recentemente criado, que é o Programa de Requalificação das Unidades Básicas de Saúde, que tem um componente de reforma, de ampliação e de construção de unidades. É importante falar disso porque a ambiência física das unidades, ela interfere nas condições de trabalho dos profissionais e também interfere no como os usuários se sentem naquela unidade. E as condições das Unidades Básicas de Saúde, elas podem ajudar, inclusive, a fazer alguns tipos de tratamento nas unidades, com os usuários, com os pacientes, que são necessários. Então, essa é uma ação que a gente tem feito. Por exemplo, uma unidade que tem uma sala de espera, uma sala de educação e saúde, uma sala de reuniões ampla, que permite que as pessoas se sentem, fiquem confortavelmente ali, a gente pode discutir um tema, a gente pode fazer orientações sobre como prevenir uma doença, o que fazer em alguma situação. Então, é um exemplo. Outro exemplo, se nas unidades básicas a gente tem sala de observação, uma pessoa que chegou naquela unidade, por exemplo, com uma ansiedade aguda, que a gente considera isso como uma urgência, ou alguém que chegou desidratado, que precisa ficar em observação por um tempo, ou chegou com a pressão alta, se precisar ficar em observação por um tempo curto, pode ficar ali naquela unidade confortavelmente, e quando melhorar, vai para casa, ou se precisar ser encaminhado para um serviço de urgência, a gente chama o SAMU e o SAMU remove aquela pessoa para um outro serviço. Então, a estrutura física da unidade, ela pode permitir que algumas práticas possam ser realizadas, além de gerar maior conforto para os usuários e também melhores condições de trabalho para os profissionais. Então, essa é uma das ações que eu citaria que a gente vem desenvolvendo. Além dessa, nós acabamos de criar o Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade, que é um programa que vai trazer um incentivo financeiro para os municípios, de acordo com o desempenho das equipes nesse programa. Essas equipes vão ser avaliadas, todas as equipes que vão participar desse programa, elas aderiram ao programa voluntariamente, são mais de 17 mil equipes em todos os estados do Brasil, e elas vão ser avaliadas ao longo do ano de 2012, e de acordo com essa avaliação, os municípios vão receber um valor adicional do incentivo para a atenção básica, para estruturar melhor essas equipes, de modo que isso vai ajudar a qualificar também o acesso à qualidade dessas equipes de atenção básica. E antes dessa avaliação, eu acho importante falar que tem várias ações de educação permanente que estão sendo montadas, estão sendo construídas, para que os profissionais tenham a possibilidade de se autoavaliarem e de qualificarem o seu processo de trabalho e assim ter melhor desempenho nessa avaliação. Bom, até agora o balanço foi super positivo, mas daqui para frente, para finalizar, qual a meta do Ministério com relação à saúde da família? Bom, algumas metas a gente tem. Então, a primeira é manter o crescimento que a gente vem tendo na saúde da família ao longo dos anos. A cobertura já é bastante elevada, mas a gente deve crescer um pouco ainda essa cobertura nos próximos anos. Um desafio importante é a qualificação do trabalho dessas equipes. A gente tem, como eu acabei de citar, esse programa que vai incentivar as equipes a se qualificarem. Então, esse é um desafio importante. Um outro desafio que a gente tem é a fixação de médicos nas equipes. Hoje, no Brasil, em especial nos municípios mais pobres, mais distantes, menores, é difícil garantir a presença dos médicos. E a gente tem algumas iniciativas nacionais sendo encaminhadas nesse sentido para aumentar o provimento e a fixação de médicos para essas equipes. Eu citaria que essas são algumas das nossas principais ações. E mais uma ação importante lembrar que a gente implantou também recentemente um programa que já existia, mas que a gente ampliou de maneira substancial, que é o Telesaúde, que é um programa que vai ser implantado em todo o Brasil e que vai servir para que os profissionais de atenção básica, se eles tiverem dúvidas, dificuldades no cuidado com as pessoas, antes de encaminhar as pessoas para outros serviços, eles possam pedir, através do computador, informações, possam discutir o caso daqueles usuários, daqueles pacientes, com outros profissionais, pedir uma segunda opinião para aumentar, então, a resolutividade da atenção básica, fazendo com que, muitas vezes, os pacientes não se desloquem até um outro serviço, mas que a informação sobre ele é enviada, os profissionais discutem o caso e conseguem resolver algumas situações que antes não resolveriam. Com isso, a gente vai ter mais resolutividade na atenção básica e vai ter os usuários se deslocando menos, com isso, trazendo menos transtornos para a sua vida, na medida que, de maneira mais fácil, ali perto da sua casa, ele cada vez mais vai ter uma atenção integral e resolutiva. Excelente. Muito obrigada pela entrevista. Tá bom, obrigado. Eu conversei agora com Eduardo Melo, coordenador de atenção básica do Ministério da Saúde, sobre o saúde da família, que aproxima o profissional das famílias com o desafio de melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Mais informações no www.saude.gov.br. E se você quiser assistir a essa entrevista ou a outras do NBR Entrevista, entre no www.youtube.com.br. Eu agradeço muitíssimo a sua companhia e a gente se vê no próximo programa NBR Entrevista. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.